Fala aí galera, tá tudo? Estou voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos fazer a taverna dessa semana, taverna 59 se não me engano, paladino sacerdote quest que eu tenho ali, e a taverna dessa semana é a Randuin, é a repetida, a esmo mesmo, um encontro encruzilhado debaixo de uma tempestade de mano, escolha uma classe e ganha cards aleatórios a cada rodada, puxa os seus cards é embaralhado tá, era paladino, sacerdote, foi, paladino, não sei nenhuma das duas, eu acho que seria minha escolha, provavelmente minha escolha seria, sei lá, Warlock, o Mago, Warlock por causa do Tep, né, a gente, pá, Mago que tem umas spell boladas foi você que pediu, meu martelo queima com fogo sagrado interessante geralmente eu seguro os criaturas de custo alto, porque é pra ganhar um desconto e ver se a gente consegue colocar um bichão na mesa logo no início que seja, é o contrário do que normalmente faz tanto faz agora eu tenho Morlocks, cara ninguém pode me deter agora olha isso olha o que que eu coloco na borda um dia eu vou ser que nem você um dia eu vou ser que nem você você achou que ia matar meu Morlock? tirão aí vai dar polimorf, puta merda não não faça isso, né deixa o Tyrion viver atirou o shield estilhaçou nunca vi usar a carta não conseguiu usar ninguém nunca conseguiu usar ele conseguiu usar Hag eu vou matar isso aqui pra caro deixa eu fazer isso essa aqui eu ia fazer isso aqui, mas aí ahn, tá, pegar isso aqui pra depois eu vou matar o Tyrion pra Hag e tal nesta certo incrível cara, o Tyrion assome o Tyrion, cara esse aqui é o que? tem que ser punido uma sinfonia de terror se inicia por favor, ganhe desconto, ganhe desconto, ganhe desconto ganhe desconto vamo vamo um nem vocá vamo a B vamo vamo cura 1 vamo 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 Aê Vem jogar Vem jogar Ok Funcionou o bagulho De segurar os bichões ali Funcionou muito Ter um Tyrion e um Ragnar Roda pra lá, roda pra cá Me dá uma lendária aí Tem muito tempo que não sai, por favor Não, não, não Então, te dou uma Eu ia querer lendária Isso é engraçado, toma aí um guarda-vil E fica quieto, tá? Tá bom, desculpa, não tá mais aqui quem falou Eu tô fazendo a quest pelo menos aqui Do negócio, né? Vamos lá Fazer agora então com o sacerdote Tentar O sacerdote O sacerdote agora Se vai bem Se vai mal Se vai muito bem Se vai muito mal Se vai muito mal Mal é tudo que você queria, né? Mas aqui Eu quero bichões Manda aí os bichos Os oito oito Isso Sai aqui Custo três Eu não, toma três na cara aí Vambora É, esse também tomou Não vem o caso E ele é sacerdote, também pode se curar Também não vem o caso Porra Puxo três de novo Só pra eu não poder fazer Quando eu puder fazer Não adianta trocar Não adianta Nada aqui, né? Segura Segura essa Segura essa Próximo turno é o turno três Vamos ver se vocês vão continuar ficando com os três Ou vamos ferrar com o Erico Não adiantava fazer isso aqui Porque ele curava de volta, né? Eu ia um sacerdote Então Se a fazia Pelo menos eu conseguia trocar Não adianta que ele ia curar de volta Ai Puta merda, hein? Ok Ganhei Ganhei um desconto ali Tava custeito Do EV Pedra do Apocalipse Só que eu não consigo matar Não consigo matar Agora eu consigo Puxo três de novo Erico Agora você pode fazer Mas agora eu prefiro fazer Se bem que Faço esse Igualo aqui Pô, pô, capoto Pedra antes que ele faça alguma coisa Preciso pensar Ah, acho que tá valendo Aí ficou mais um turno vivo ali Mas aí eu não precisei curar minhas criaturas E resolvi um Possível problema Os espíritos estão Ué, por que ele não puxou desse? Meu amigo Mas não importa que você fosse destruir Tu puxava desse a vida Foi surreal isso Será que ele percebeu o aim que ele fez? Provavelmente não Provavelmente não Podia estar com um C barra 10 agora Pior que eu não consigo matar Nem tirar proveito desse né Porque ele vai poder bater aqui E curar de volta e tal E eu tô segurando ela aqui Vai que uma hora a gente consegue Vou comprar uma Ah, tem que Também, maluco Badman Rolinova Rolinova Não adianta aqui Então vamos lá Pode vir um rag aqui Tá Tá A gente mata um Tem role nova Esse aqui pode vir umas coisas cabeçuda Temos consertos disponíveis Ué, Kuro fez Espancar a sua cara Ih, opa Só que não posso fazer Catum pra cá, catum pra lá Cura Doze Renova Aqui não adianta Aproveite e pense bem no que fez Eu tenho que curar fez Porque Quero sobreviver Vamos embora Tudo Reduzi um pouco mais o dano Ah Isso doeu Tá Tá Ok Ainda Ainda tudo bem A gente pode Dar um role nova aqui Esse aqui vai morrer Esse é um problema Mas vamos lá A gente bate aqui Ahn Vamos dar um role nova aqui Vamos dar um role nova aqui Troca aqui Beleza Doito lá Veio O demônio Quad dando a cada herói Doze Você tem medo dos Vem jogado Vem jogado Vem jogado Vem jogado Da vida E acontece Parece que fica bem legal Bom galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui em baixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Hefton Years of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar Se gostar no vídeo Seu comentário Seu favorito Aqui em baixo na descrição Tem todas as minhas redes sociais Para você ficar podendo Tudo que rola aqui no canal Ou na minha vida E etc E também tem A Várias playlists Hefton Inclusive se você é iniciante Tem a minha playlist Hefton em guia Já fiz há dois anos Mas os conceitos básicos Não mudam Para você aprender O card game Tem também a playlist Aqui das tavernas Enfim Tem várias playlists De Hefton E você entrando no canal Você vê Todos os outros plays Hefton Você tem que clicar para exibir mais Para poder ver tudo Que não cabe tudo ali E tem também Dos outros jogos antigos Que eu já fiz Nesses anos do canal Agora estou mais focado Em Hefton Mas já fiz muitos jogos aí Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui! Vamos voltando aqui Fazer mais um Vamos fazer uma Bonus Round Sociedote Ou Paladino agora Já ficou ali Ficou preso ali Ficou preso ali Ficou preso ali Ficou preso ali Então vai Vamos Falar em prender Tá prendendo tudo Tá prendendo tudo Tá prendendo tudo Vamos ver quais Os atras Doída Doída É druída também tem uns bichões Já da própria classe Falar em bichões Ficou preso ali Ficou preso ali Cavaleiro Morlock é uma exceção, né? Já estava botando só os bichos de ganho na mão, mas é um cavaleiro Morlock, né? O bicho é o terror por natureza, com desconto. Ok. A gente pode fazer um 2 barra 6 e eu estou fazendo. Deixa a contesta ali. Posso me arrepender se esses aqui custam nada que custam 3 e eu gastei a moeda, né? Mas vamos lá. Voltou a provocar já para eu me arrepender um pouquinho. Não. Está honesto. E agora ele pode trocar pantera e usar poder heróico. Só que aí ele perde o turno ali. Para mim está valendo. Se ele não fizer, a gente vai tirar esse provocar da frente. Eu tinha várias opções nesse turno, né? Tipo, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tá, ele vai matar o cara. Vai matar o homem de maior, né? Ainda tem mais treta. Pelo menos. 5-2. Então me obriga a trocar, né? Me obriga a não trocar, porque a gente faz assim. Que beleza. Bem na hora! Pelo menos. O que? A gente vai matar o cara. O que? Hag. Em vez desses carinhas aqui, porque, né? Muito oito. Já cura logo o que estava batido ali. Eu com o seed. Não, porque ele tem também treta Também temos treta Porra, Erick Você é muito mal, cara Olha isso Que maldade, cara Vamos 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 Tresive, Provocal e Aface Quando veio a coisa eu troquei Se a Fura dos Ventos matava Matava não, né Deva dizer, se ainda faltava Mas enfim, entendeu a ideia Só esse que era a única opção Que eu ia fazer a troca Era se tivesse shield no rain Então, acabou Acho que é Ó, isso aqui vai feio Eu vou bater com tudo, sabe Eu queria botar isso aqui e tentar um negócio Mas não dá, porque a gente vai encher a mesa Não vai conseguir pegar um outro Morlock Puxa o Morlock com investida Então, vou só fazer isso aqui Que a gente pega outro negócio aqui E vai Seria um problema se ele não tivesse que conseguir Onde vira Ok Beleza Então, valeu galera Falou Fui Fui